CAPÍTULO 3 DO DIREITO À SAÚDE Artigo 18. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Parágrafo 1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Parágrafo 2º. É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Parágrafo 3º. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar... Dois pontos. Inciso 1. Diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar. Inciso 2. Serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Inciso 3. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Inciso 4. Campanhas de vacinação. Inciso 5. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Inciso 6. Respeito à especificidade, a identidade de gênero e a orientação sexual da pessoa com deficiência. Inciso 7. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Inciso 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde. Inciso 9. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Inciso 10. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. Inciso 11. Oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. § 5º. As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de... Inciso 1. Acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério com garantia de parto humanizado e seguro. Inciso 2. Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança. Inciso 3. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. Inciso 4. Identificação e controle da gestante de alto risco. Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação, é assegurado o direito à acompanhante ou à atendente pessoal, devendo o órgão ou à instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. § 1º. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. § 2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o órgão ou à instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão de sua condição. Artigo 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso 5 do artigo 3º desta Lei. Artigo 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência em conformidade com a legislação em vigor mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Artigo 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.